Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar os meus iluminadores em pó favoritos da vida, eu amo iluminadores, se você ama também já deixa um like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, indicando os melhores de algum produto e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu quero dar uma dica pra vocês que também eu tô falando nos últimos vídeos, mas se você ainda não baixou, clica aqui no link da descrição que eu tenho um ebook grátis pra te oferecer que você vai amar, nele eu ajudo você a montar o seu kit básico de maquiagem mais completinho, eu te ensino e indico desde o produto do celular até o batom, tudo que você precisa pra ter um kit completo de maquiagem, tá? E tem mais de 80 páginas e é grátis, é só clicar no link aqui, se cadastrar com o seu nome e seu e-mail que você vai receber, eu tenho certeza que você vai gostar, então baixe aqui, dá uma olhadinha e já me fala se você gostou aqui nos comentários, tá bom? Bora pro vídeo. Primeiro iluminador que eu vou indicar pra vocês, que eu gosto muito, que eu uso demais, tá até sem nome da marca já, é um iluminador em pó da Ruby Rose. Esse iluminador é o número 3, adorable, adorable, Lose Powder Highlighter, ele é da linha de iluminadores em pó, eu não sei se tem outra linha deles, eu acho que é a única de iluminador em pó, mas ele tem o nome aqui, mas não dá pra ver, na câmera não aparece, é que tá apagado, mas tem só a marquinha. Eu amo essa cor aqui, que é um tomzinho mais de champanhe e eu vou aplicar aqui na minha mão pra vocês verem o brilho dele, olha que lindo que ele é. Ele tem um tom mais de champanhe, eu amo esse tom de iluminador, é o tom que eu mais gosto, que eu mais uso, assim, quando eu vou comprar iluminador ou quando tem uma paletinha que tem esse tom, é normalmente o tom que eu mais uso. Dá até pra ver pelas outras paletas que eu vou mostrar aqui, que já estão quase acabadas, de tanto que eu uso esse tom de iluminador, eu gosto demais. Então fica aí a primeira indicação, lembrando que eu vou deixar todos os produtos listados na descrição, tá? Se você perdeu o nome, eu vou deixar aqui escrito pra vocês. É esse potinho aqui da Ruby Rose e é super baratinho, eu acho que hoje você encontra nesses sites de R$10,00 por R$10,00. Mas no site da Ruby Rose também não é caro, é super acessível e você encontra em qualquer lojinha na rua também. Eu amo esse iluminador de custo-benefício, eu acho que, assim, é o que mais vale a pena aqui dos que eu vou indicar pra vocês. O próximo que eu vou indicar é uma paletinha, é essa paletinha aqui da MAC, que é a Hyper Real Glow. Só que ela tem um outro nome, por quê? Só que não tem na paleta indicando qual que é. Porque eles têm, acho que, três conjuntos de cores dessas paletinhas. Esse aqui, acho que é o mais escuro, eu acho que é o mais escuro, que tem o tom de dourado, de rose gold e bronze. Aí eles têm uma paleta que é mais puxado por tons de rosa, mais rose gold, assim. E tem uma que tem um tom mais branquinho, mais champanhe e mais rosado. Então tem três tipos dessa paletinha, mas essa aqui eu amei muito. Apesar de ser uma paleta com tons mais escuros, pro meu rosto eu consigo usar muito bem essas duas cores, que é um tom mais rosado e um tom mais dourado. Eu só não consigo usar como iluminador esse tom de bronze, que às vezes eu uso de sombra. Mas vou mostrar os três tons aqui pra vocês verem como é o brilho dessa paleta. Eu amo de paixão. Eu uso muito essa paletinha como iluminador, ó. Esse é o tom mais dourado. Aí tem um tom que é mais rosado, que eu uso muito, que é tipo um champanhe também, mas ela é rosadinha. Mas fica, ó, quando aplica fica mais champanhe mesmo. Mas aqui na paleta parece que é mais rosado, mas é mais champanhe e esse é mais dourado. E o terceiro, que é a cor bronze. Pra quem tem pele morena, negra, deve ficar show, show, show. Olha que coisa mais linda. Mas pra mim fica muito pigmentado, fica a cor mesmo bronze. Então eu gosto de usar como sombra, fica maravilhoso. As três cores pra usar como sombra são perfeitas, mas eu amo essa cor do meio, ó. Que é um tom mais de champanhe. Esse já é bem puxado pro dourado, mas eu gosto também. Mas pro meu tom de pele esse aqui fica melhor. E tem esse que é o bronze. Amo essa paleta. Então falando de preço, né, que eu falei que esse aqui é super baratinho, acho que é a mais baratinha que eu vou mostrar aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais cara. Eu, se não me engano, custo uns 200, 200 e pouco. Não tenho certeza. Vou pesquisar, de repente eu ponho o preço aqui na tela pra vocês. Mas ela é a mais carinha, mas é uma paleta de sombra. Ó, de sombra, de iluminador que dura muito. Vem bastante produto e são três cores e é uma paleta. Então assim, acho que vale a pena se você quer investir num produto de muita qualidade e que vai durar. Porque iluminador, gente, acho que dá pra usar um iluminador na vida inteira. É porque eu sou viciada, eu realmente amo, trabalho com isso, maquio. Então eu gosto de ter vários e testar também. Mas iluminador é um produto que acho que dá pra você usar uma vida inteira. Porque um produto, se tem um produto que rende, é iluminador. Porque o pouquinho que você passa, já dá um globo. Você não precisa ficar retocando, carcando o pincel pra poder aplicar. Então, eu acho que vale a pena essa paleta. Próximos iluminadores que eu vou indicar pra vocês são os iluminadores da Ana Paula Marçal. Acho que esses aqui foram os últimos iluminadores que eu comprei ultimamente. Já tem uns meses, mas foram os últimos assim que eu comprei e que eu gostei muito, muito, muito. São iluminadores em pó. Eu tenho essas três cores que estavam assim, na promoção, queimão mesmo, real. Tava acho que 20 reais cada potinho. E eles custam 59 ou 69. Uma coisa assim, tava tipo um preço muito bom. Que praticamente saiu, o valor de um saiu os três. Então, eu comprei pra usar e pra testar. E eu amei. Tem um brilho assim, é... De outro mundo. É muito brilhante, ó. Ele vem nesse potinho. Que é tipo um saleirinho. Que eu chamo de saleirinho. E eu vou mostrar as cores pra vocês. São três cores. Tem uma que é o bronze. Que é essa cor aqui, ó. Que eu vou aplicar na minha mão. É um brilho. É um pozinho, na verdade, muito, muito fino. E que dá um brilho surreal. Olha isso aqui. Esse é o bronze. É muito lindo. Gente, pessoalmente... Só que esse aqui mancha. Eu já derrubei esse potinho no chão. Meu pai. Quase que não sai nada. Olha isso. Olha... Ele é muito espelhado. Ele tem aquele efeito realmente espelhado. Isso aqui eu tô passando muito, né, gente? Na cara, obviamente, você não vai passar isso tanto. Mas olha aqui, ó. Só de encostar o dedo sujo. Olha o reflexo que esse iluminador dá. Se você voltar o vídeo, ó. Nem tava dando tanto. Olha isso. Olha o brilho desse iluminador. Ele é muito lindo. Tem que usar bem pouquinho. Mas olha o tamanho desse potinho. Deixa eu ver quantas gramas. Vem três gramas. Parece pouco, mas é muita coisa. Pra iluminador é muita coisa. Vem muito pó aqui. Isso aqui rende uma vida também. Então, eu acho que vale demais. Ela sempre... A Ana Paula Marçal sempre faz promoção no site dela. Então, vale muito a pena entrar lá de vez em quando. Pra ver se esses produtos estão na promoção. Esse aqui é a cor Golden Shock. Que é o mais dourado. Esse aqui é o Bronze Gold. E esse é o Golden Shock. Deixa eu passar aqui na minha mão pra vocês conseguirem ver. Ele é muito fino. Faz uma baguncinha. Tem que tomar cuidado. Porque ele é muito fininho. Mas olha isso. Esse aqui tá parecendo dourado. E esse aqui tá parecendo branco. No vídeo. Mas eu juro que esse aqui é mais bronze. E esse aqui é mais dourado. Aqui dá pra ver melhor a cor dele quando fica fora da luz. Mais bronze e mais dourado. Mas aqui, quando reflete, bem perto da luz, fica bem... Muda um pouquinho a cor. Mas é muito bonito. Olha como isso reflete. Gente, deixa eu passar um pouquinho desse aqui, ó. Pra você ver no ponto do nariz. Olha isso. Olha como é espelhado. Gente, o brilho dele é surreal. E tem esse aqui, que é o Rose Shine. Que é um tom mais rosinha. Ó. É um tom mais rosadinho. Que maravilhoso. E esses produtos eu gosto muito. Porque dá pra usar muito de sombra. Ele é como um pigmento. Ele parece muito um pigmento. Então, dá pra usar de sombra. Com certeza que vai ficar maravilhoso. Nossa, esse rosa. Ele é muito bonito. Olha. Olha que coisa mais linda. Imagina esses aqui de sombra. Como que deve ficar? Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem mais. Deixar ele mais forte. Pra vocês verem. Dá pra deixar mais suave. Esfumar também. Deixar esse produto mais suave. Mas eu passo bastante pra vocês conseguirem ver realmente a cor dele. Tá vendo? Bronze, dourado e rosa. Gente. Amo. Não tem como. Aproveite sempre. Dá uma olhadinha sempre no site dela. Tem sempre no link do perfil dela. Deixa o site. E ela sempre faz promoção. Vale muito a pena. Acho que até no preço normal. Se você escolher uma cor que você mais gosta. Combina mais com o seu tom de pele. Vale a pena demais. E rende uma vida. Olha o tamanho desse potinho. É muito produto. Rende demais. Eu acho que vale muito. Olha. Bronze, dourado e rosa. Ai, eu fico louca. Olha isso. Olha o reflexo. É demais. Tudo. Outra paletinha de iluminador que eu sou apaixonada. Que realmente me é preferida. E eu uso muito, muito, muito no dia a dia. É a paleta de iluminadores da Boca Rosa. Eu acho que esse investimento aqui vale total. Tem um cheirinho mara. Tem um cheirinho de pêssego. Ai, muito gostosinho. Então assim, se você quer investir também num produto que tem várias cores, vários tons que dá pra você usar também de várias formas. Tanto como sombra, como iluminador. Tem tons diferentes que você pode usar pro seu tom tipo de pele. Por exemplo, meu tom eu consigo usar esses dois tons aqui na minha pele. Então só fica esse aqui de fora que eu consigo usar como sombra. Então eu acho que ainda assim vale a pena. Mesmo tendo uma cor que não seja pro seu tom, essa ou essa ou essa, eu acho que vale a pena ter uma paletinha. E eu amo. Ela custa em média uns 60 reais. Eu paguei esse valor na paletinha. Eu acho que eu comprei na Riachuelo, na loja mesmo na época. Ó, eu comprei ano passado. Acho que foi no fim do ano passado. Você já viu como é que tá. Tem um buraco na paletinha, ó. Vou aplicar primeiro esse tom aqui que é o mais claro. Que é mais branquinho. Que pra mim fica muito bom também. Esse tom de iluminador. Gosto demais. Olha que lindo o brilho. Eu amo essa paleta. Tem essa cor do meio que é uma cor mais bronze, mais dourada. Olha que linda. Mas pra mim já fica muito escuro. Então eu gosto muito de usar como sombra. Ó, tá vendo aqui sem a luz bater? Dá pra ver que ele é mais bronze, né? E esse é mais branquinho. Quando bate a luz fica mais dourado. Mas ó, é muito lindo. E o brilho é muito bonito. É um efeito espelhado mesmo. E o tom que eu mais gosto. Que acho que nem dá pra perceber, né? Que eu uso muito. Que é um tomzinho mais champanhe. Que eu amo esse tom. Deixa eu passar aqui. Ele tá acabando. Já tô triste. Mas com certeza eu vou usar essa paletinha até o final. Pra depois comprar outra. Mas olha isso. O brilho é muito, muito, muito bonito. Eu adoro essa paletinha. Ó. Tá vendo? Esse é mais champanhezinho. Esse mais bronze. E esse é mais branquinho. Qual tom você mais gosta? Você já usaram essa paletinha da Boca Rosa? Eu amo demais essa paletinha. É muito prático pra levar em viagem. A de contorno, de blush. Eu coloco as três e pronto. Já tem a minha maquiagem completa. Não tem que ficar pegando um produto de cada. Daí um monte. Se eu quero variedade, tem ali. Então eu gosto muito. Bronze, branquinho e champanhe. Amo, amo, amo. É a minha preferida, assim. Das mais baratinhas. Que eu acho que vale muito a pena. Por exemplo. O da Ana Paula Marçal. Se for uns 60 reais. Que é por aí. E essa paleta com 60 reais. Eu prefiro a paleta. Porque eu vou ter três cores de iluminador. E um produto só. E eu consigo usar como sombra. Como iluminador. Esse aqui eu vou ter uma cor só. Então eu acho que a paleta. Tanto da MAC. Quanto da Boca Rosa. Vale muito a pena. Aí depende do quanto você quer investir. Mas qualidade. As duas tem muito. E sério. Eu acho que. Se for pra escolher entre as duas. Eu ficaria com a da Boca Rosa. Pra ficar. Pra usar assim. E questão de custo-benefício. Com certeza não tem igual. Muito, muito, muito boa. Amo essa aqui. Outro iluminador que eu amo. Que eu sou apaixonada. Que é o meu xodó. É esse iluminador aqui da MAC. É o Global Glow. É o Mineralize Skin Finish Powder Definition. Eu gosto demais desse aqui. Esse aqui eu confesso que a cor dele é o Global Glow. Eu acho ele um pouco escuro pra minha pele. Eu comprei e realmente ficou um pouquinho escuro. Mas assim. Pra quem tem pele morena negra. Esse tom é maravilhoso. Fica tão lindo na pele. Mas fica maravilhoso. Eu gosto de usar ele às vezes de levinho. Porque ele é muito pigmentado. Vocês vão ver. E olha como ele é marmorizado. Ele é muito bonito. A cor desse iluminador. Então eu gosto de aplicar ele. Às vezes por cima do blush. Bem de levinho. Só pra dar um brilho. Quando eu não passo iluminador. Porque senão fica demais. Aí fica parecendo não sei o que. As luzes de Natal. Aí eu passo só de leve em cima do blush. Pra dar uma iluminada do blush. E não uso ele como iluminador. Mas. Pra quem tem meu tom de pele. Ou mais clarinha. O Soft and Gentle vai ficar perfeito. Tem outras cores também. Dessa linha. Que eu gosto demais. Da MAC. Mas. Esse aqui realmente fica mais escuro pra mim. Pra pele de morena negra. Vai ficar perfeito. Vou mostrar pra vocês. A textura dele é uma delícia. Ó. Ele é mais escurinho. Tá vendo? Mas ele é muito bonito. Ele tem um brilho muito bonito. E ainda assim. Eu acho que ele é suave. Sabe? Mas eu acho que quando eu passo como iluminador. Ele fica marcado. Fica uma. A marca da cor. Sabe? Fica esse tom. É. Que tá aqui. Fica no meu rosto. Então eu acho que ele fica meio escuro. Mas. Por cima do blush. Eu amo. Olha. Ele tem um tom. É muito bonito. Ele é bem sofisticado. Assim. É um brilho que fica elegante. Ele não é aquela coisa com glitter. Ou exagerada. Eu amo muito esse iluminador. Mas eu compraria pro meu tom de pele. Eu tenho que comprar o Soft and Gentle. Que vai ficar melhor pra minha pele. Mas eu gosto demais. Mas já é também um produto que é mais caro. Ele custa uns 180 reais. Esse blush aqui. Que vem. 10 gramas. Não é pouco produto. Eu acho que é o suficiente. Pra um iluminador. É bastante produto. Mas realmente. É mais caro. Comparado aos outros que eu mostrei aqui. Eu ia na paletinha da Boca Rosa. Com certeza. Mas é bonito. Sabe. Tá vendo. Ele é mais escuro. Ele fica meio manchado. Se eu uso isso no meu rosto. Vai ficar extremamente manchado. Então às vezes eu uso só por cima de um blush. Pra dar uma cor. Pra fingir que é um bronzer. Assim. Mas eu gosto demais desse. Tem um cheirinho bem gostoso também. E o último iluminador que eu vou indicar. É uma paletinha que eu sou apaixonada. Que eu usei muito da Ruby Rosa. Como ela tá acabada. Destruída. E desfalcada. Mas assim. Ai. Tem um cheiro muito bom. Ai. Eu amo cheiro. Eu cheiro tudo. Eu amo coisinhas com cheiro. Tem gente que não gosta. Mas eu amo. Cheirinho. Eu não sei. Realmente. Eu até mostrei em um outro vídeo aqui. Eu não sei se essa paletinha tem. Ainda pra vender no site da Ruby Rosa. Eu não encontrei. Eu já quis comprar outro. E não achei no site. Mas eu acho que em outros sites de maquiagem. Dá pra encontrar dela ainda. Eu não sei se a Ruby Rosa parou de fazer. Ou se realmente só acabou. Mas eu amo essa paleta. Eu usei muito. Os meus tons preferidos eram esses aqui. Esses dois. Que eram um tonzinho mais de champanhe. Deixa eu tentar passar na minha mão. Pra vocês verem a corzinha. É um tom de champanhe. Ela tá bem de leve. Eu não consigo pegar muito produtos. Deixa eu tentar. Eu vou tentar. Porque eu quero mostrar. Pra vocês. Tá vendo? E ele tem... O efeito dele é muito bonito. Também eu acho ele bem sofisticado. Sabe? Mas ele se lembra bastante a textura também da boca rosa. Dá pra ter uma comparação. Deixa eu passar um outro tom mais rosinha. E depois um bronze pra vocês verem. Esse é o tom mais rosa. Só dá pra ver que ele é rosa assim. Quando a luz não tá batendo. Mas ele é mais rosinha. Porque a luz bate forte. Fica só o reflexo. Mas ele é mais rosa. E tem os tons mais bronze também. Deixa eu passar aqui do lado. Esse é mais dourado. Na verdade. E tem mais bronze também. Onde que eu vou passar? Não tem nem lugar mais. Ó. Tá vendo? Mais bronze. É bem bonito também. Gosto muito. Mas esse também é lindo. Esse dourado. Fica bem champanhe. Maravilhoso. É uma paletinha super... Olha aqui, gente. Já tá arregaçado. Acabou de terminar de quebrar na minha mão. Mas é uma paletinha super versátil. Muito barata. Que tem todos os tons de nomeador que você pensar. Então eu acho que essa vale muito a pena. Se você encontrar ainda... Deixa eu ver se tem um nome dela. Gente, deu uma travada aqui. Que eu fiz, meu Deus. Ai, arrancou. Chama Bright... Bright from the heart. Highlight palette. Bright for... Bright from the heart. É bem bonita. Essa paleta... Ela tá assim destruída, né? Porque ela é ruim não, né? Porque ela é vagabunda não. É porque realmente eu tenho há muito tempo essa paleta. Então ela é sofrida. Ela já viajou. Ela já viajou de mala em mala. De maleta em maleta. Então ela tá bem destruída. É porque eu uso demais. Mas é uma ótima opção. Eu amo essa paleta. Se você encontrar... Compre. Porque você vai amar. Mas assim... Vou dizer pra você. Quem investiu numa paleta iluminadora de... Tem todos os tons. Que vai ser prático pra você carregar. Que você vai ter tudo em um só. E tem um cheirinho maravilhoso. Um custo-benefício. Paletinha da Boca Rosa, tá? Eu amo demais. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Eu amo esse tipo de vídeo. Porque eu acho que realmente ajuda. A você escolher. Quando eu tenho dúvida de comprar, por exemplo, uma base. Eu gosto de assistir esse tipo de vídeo. Que vão mostrando bases diferentes. De marcas diferentes. Pra poder escolher o que eu gosto. Então, se você também gosta desse tipo de vídeo. Se te ajuda. A escolher o produto que você quer. Quando você tem dúvida aí no que comprar. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. E me siga no Instagram. Que lá eu tô sempre postando também dicas de produtos, fotos e reels. Então, não deixe de me seguir por lá, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí